Um homem de 35 anos foi morto na madrugada deste domingo em Rolândia, no Jardim Santiago. A vítima foi atingida por diversos chutes na cabeça em um bar na Avenida Atlanta. Ademir Soares de Oliveira, de 35 anos, morador do Jardim São Fernando, foi morto após uma discussão. A briga teria começado com um jovem identificado como Abner. O mesmo informou que participou da situação, mas quem teria matado Ademir seria outro jovem, Jefferson Natan Sales, de 22 anos, conhecido como Bebezão. Os policiais foram acionados para dar atendimento a uma briga que estaria acontecendo num bar na Avenida Atlanta, no Jardim Santiago. Quando os policiais chegaram até o local, avistaram esse homem de 35 anos de idade, o qual estava caído, bastante machucado e a princípio desacordado. E um outro rapaz ao seu lado. Este, quando percebeu a presença dos policiais, tentou empreender fuga, mas os policiais conseguiram realizar a sua abordagem. E durante a abordagem ele confessou que teria praticado o crime, teria ajudado a bater nesse homem que estava ali desacordado no chão. E que um outro rapaz o teria ajudado. E deu o nome desse rapaz. Os policiais conseguiram localizar esse segundo autor do crime, um homem de 22 anos de idade, o qual confessou que realmente bateu no outro homem de 35 anos e que o motivo seria por um desentendimento em virtude de um jogo de cartas. Bom, ele deu a motivação por conta dessa briga. E o que ele disse em relação à morte deste homem? Ele percebeu realmente que isso iria acontecer? Ele fez isso com a intenção de matá-lo, mesmo de bater nele até a morte? O rapaz, quando conversava com a polícia militar, ele pareceu bastante frio e realmente confessou que teria espancado, que não tinha muita importância com relação ao que aconteceria com outro homem. Esse homem é de 35 anos, ele chegou a ser socorrido pelo CIAT, mas quando chegou até o hospital, infelizmente foi constatada a sua morte. O autor do crime, ele já é bastante conhecido no meio policial. Exatamente, esse rapaz aí de 22 anos já é bastante conhecido no meio policial, já possui diversas passagens pela polícia. O suspeito da agressão confessou friamente o crime aos policiais que o prenderam. A cara dele? Eu bati com o bumbum e com o bumbum na outra. Eu faço o tênis. Entendeu? Com o tênis. Eu pulei na cara dele igual criança polícia melástica. Socorristas do Corpo de Bombeiros e SAMU constataram o óbito. Segundo a polícia, Ademir não possuía passagens pela polícia. No tênis e na perna do acusado, conhecido popularmente como bebezão, os policiais encontraram sangue da vítima, comprovando que ele realmente teria cometido o crime. Ambos foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Rolândia e o corpo da vítima encaminhado ao Instituto Médico de Londrina. Apoio 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 Apoio